O tempo do Piscina G3, meu amigo Guto, parceiro de tempo, vamos lá. O vento toca o meu rosto, me lembrando, o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias, dessa vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus efeitos, nada pode indeter, o tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor, que um dia eu encontrei, os teus sonhos, o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Com os teus sonhos, a areia não vai liderar, porque a vida, esse dia eu tenho que dar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de enxergar. E o medo que está sempre a porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor, que um dia eu encontrei. Os teus sonhos, a areia não vai liderar, porque a vida, esse dia eu tenho que encontrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor, que um dia eu encontrei. Os teus sonhos, o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os teus sonhos, o vento não vai liderar. Porque a vida, esse dia eu encontrei. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor, que um dia eu tenho que encontrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor, que um dia eu tenho que encontrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor, que um dia eu tenho que encontrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei, o teu amor, que um dia eu tenho que encontrar. Tchau, tchau.